Três palavras disse a Virgem, quando o menino o nasceu. Três palavras disse a Virgem, quando o menino o nasceu. Vinde cá, meu pago de ouro, Deus dos céus, enca, anto meu. Vinde cá, meu pago de ouro, Deus dos céus, enca, anto meu. Vinde cá, meu pago de ouro, Deus dos céus, enca, anto meu. Vinde cá, meu pago de ouro, Deus dos céus, enca, anto meu. Vinde cá, meu pago de ouro, Deus dos céus, enca, anto meu. Vinde cá, meu pago de ouro, Deus dos céus, enca, anto meu. Vinde cá, meu pago de ouro, Deus dos céus, enca, anto meu. Vinde cá, meu pago de ouro, Deus dos céus, enca, anto meu. Vinde cá, meu pago de ouro, Deus dos céus, enca, anto meu. Vinde cá, meu pago de ouro, Deus dos céus, enca, anto meu. Vinde cá, meu pago de ouro, Deus dos céus, enca, anto meu. Vinde cá, meu pago de ouro, Deus dos céus, enca, anto meu. Menino Deus da minha alma, quem me pudesse, entorei. Ai me, ai me, amém. Menino nasci, it well. Aplausos